Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nosso último vídeo da Maratona de Março, Roto do Dia, foram 31 vídeos junto com vocês, eu quero muito agradecer por vocês terem me aguentado 31 dias seguidos, sem enjoar, acho que alguns enjoaram da minha cara, mas faz parte. Muito obrigada por todos que tiveram aqui desde o primeiro dia comentando, me incentivando, dando feedback dos vídeos, assim, vocês são demais e eu agradeço assim de coração mesmo pela companhia de vocês durante esses 31 dias junto comigo, tá? Pra quem é isso aqui pela primeira vez, nós continuamos os vídeos no canal, mas nos dias normais, terça e sexta. E hoje eu fecho com chave de ouro, essa maratona foi um vídeo que foi pedido pela Ana Beatriz, e o pedido dela foi pra falar sobre quando nós nos enxergamos no outro. E eu acho um tema muito lindo, porque nós não temos consciência muitas vezes disso. Então, quando nós falamos do outro, na verdade é que nós nos identificamos aquilo que ele tem. Quando algo no outro nos incomoda absurdamente, é porque nós nos identificamos com aquilo. A nossa mente funciona de uma forma muito simples, gente, ela não enxerga o que ela não conhece. É fato, isso já é provado pela neurociência. A mente não percebe o que ela não conhece. Então, se nós nos identificamos, se dói, é porque nós temos exatamente aquilo que nós nos identificamos dentro de nós. Simples assim, né? Então, quando você percebe que uma pessoa te incomoda muito, as características da pessoa, ou algum comportamento em específico te incomoda, te tira do sério, sabe? Você fica mesmo incomodado, perturbado com aquela pessoa, com aquele tipo de comportamento, é porque você precisa parar e olhar dentro pra si. Olhar dentro de si. Então, gente, um dos exercícios, assim, mais eficazes pro autoconhecimento, que é a base do todo o nosso trabalho aqui do canal, né? E também a minha base de trabalho, é você se enxergar no outro. Então, quando você começa não só a observar dentro de si, mas quando você começa a se observar no outro, você se conhece muito mais também. Porque você começa a perceber que você tem coisas que você simplesmente não aceita. Quantas vezes nós não aceitamos algum comportamento, algum temperamento, enfim, alguma forma da pessoa ser, porque nós temos. Só que nós temos de uma forma que nos incomoda tanto, é algo que a gente realmente não gosta de ver, não gosta de encarar. Que quando o outro mostra isso pra mim, é como se eu estivesse me olhando no espelho. Então, aquilo pra mim é perturbador, é insuportável. Então, eu crio aversão pela pessoa, eu crio conflitos com aquela pessoa, eu começo a evitar aquela pessoa. Uma pessoa muito negativa, o que que ela faz, gente? Ela foca nos pontos negativos da pessoa, nos pontos negativos da situação, porque é como ela enxerga. Uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, ela busca o melhor do outro. Ela foca no que a pessoa tem de positivo. Por quê? Porque é como ela se enxerga, como ela enxerga a vida. Então, é o que ela tem dentro dela, é o que ela vai projetar. O ser humano trabalha com projeções, nós projetamos o tempo inteiro. Então, o que acontece quando a gente se apaixona por alguém? E aquele amor passa assim, Vapti Vapti. Porque nós projetamos no outro, tudo aquilo que nós somos. Sabe quando você começa a cobrar da pessoa coisas que ela não é e que ela não tem? Porque você é assim e você gosta de ser assim e você espera que alguém seja assim com você também. Então, começa aquele ciclo de cobranças dentro do relacionamento. Só que você conheceu a pessoa do mesmo jeito. O que acontece é que você projetou alguém que você gostaria pra você. E com o passar do tempo, essas projeções vão quebrando. Porque você vai começando a descobrir como a pessoa é de verdade. Ela vai começando a se mostrar. No convívio, assim como você começa a mostrar como você é, a pessoa também. E aí, aquele castelo maravilhoso vai em ruínas. E nada mais foi do que a tua projeção. A forma como você esperava que ele fosse. São expectativas frustradas. E nós também projetamos de forma negativa. Então, nós também projetamos no outro tudo aquilo que nós temos de desafios. Então, comece a se observar. Se algo no outro te provoca demais, te perturba demais, presta atenção se você não tem aquela característica que tá fazendo com que você perca o teu eixo, perca o teu centro. Quantas vezes nós temos coisas e nós não queremos olhar? Mas a gente precisa olhar pra dentro de si. Porque eu não preciso passar a minha vida inteira tendo comportamentos que eu não gosto. Tudo a gente transforma. Gente, qualquer tipo de comportamento a gente consegue transformar ou então ressignificar. Então, aproveita essas oportunidades. Ao invés de você ficar com muita raiva da pessoa, muita raiva da situação, se sentir muito perturbado, para e olha pra dentro de você. Mas por que que essa pessoa me deixa tão irritada? Por que que eu fico tão nervoso com essa situação? E olha pra dentro de você. Talvez a resposta tá dentro de você. Você simplesmente tá espelhando. A pessoa na tua frente simplesmente nada mais é do que um espelho daquilo que você tem dentro de você, que você não gosta, e que por você não gostar, você não quer olhar. Mas o fato de você não olhar, de você ignorar, não significa que não tá lá. Você só tá tentando não olhar por preguiça, por medo, por achar que vai doer, de tentar resolver aquela situação. Então, nós nos enxergamos no outro, sim, tá? Através das nossas projeções. Então, se perceba cada vez mais. Se dói, é porque você se identificou. Não esqueça nunca disso. Se doeu, é porque você se identificou com alguma coisa. Porque se você não se identifica, não dói, passa, é indiferente. Vamos supor que eu tô me sentindo acima do peso, e eu tô desconfortável com isso. Eu não tô me sentindo bem. E alguém chega pra mim, e fala, nossa Roberta, você engordou, hein? Nossa, você tá acima do peso. Vai me doer. Vai me doer absurdamente. Eu vou começar a olhar pro espelho, como se eu tivesse muito mais acima do peso. Agora, se eu tô satisfeita com o meu corpo, mesmo que eu esteja acima do peso, mas pra mim tá ok, e alguém chega pra mim e fala, nossa, Roberta, você tá acima do peso, hein? e tá precisando se cuidar. Não vai fazer a diferença, gente. É isso que eu tô falando. Porque eu não me identifico com aquilo. Entende? É a mesma coisa se eu sou uma pessoa insegura profissionalmente. E eu acho que eu não faço um bom trabalho. Eu sinto sempre que eu precisaria estudar mais, me esforçar mais, saber mais. Eu me coloco muito pra trás. Se alguém chega pra mim e fala, Roberta, você é uma incompetente. Roberta, você mandou muito mal nesse trabalho. Nossa Senhora, o meu mundo vai ruir. Agora, se eu sou uma pessoa segura, que eu sei que eu faço um bom trabalho, eu estudo, eu me aprimoro, eu tô sempre em busca de me melhorar, e alguém chega pra mim e fala que eu sou uma incompetente, que o meu trabalho é ruim, que o meu trabalho não dá resultado, é uma coisa que não vai me afetar, que não vai me doer. Por quê? Porque eu não me identifico com aquela informação. Então, entendam, gente. É tudo um espelho. Se eu sinto dentro de mim, aquilo que a pessoa fala, ou aquilo que ela é, vai me doer. Se eu não me identifico, é uma coisa que bate e volta. Por quê? Porque não faz sentido. Porque o cérebro não identifica e tá tudo certo. Isso não é pra caso de pessoas que sofrem muito com autoaceitação. Pessoas que sofrem com questões em autoaceitação, claro, vão sempre se diminuir, vão sempre achar que sim, tem vários defeitos numa pessoa só. Eu tô falando pra casos onde não existe isso, onde você simplesmente se incomoda demais com algo que estão te falando ou uma pessoa em específico. Então, antes de você criar muitos problemas no teu relacionamento, no teu convívio familiar, na empresa onde você trabalha, antes de estar sempre revidando aquela pessoa que você não gosta ou indo com outra situação, pare e analisa pra ver se isso não é um sinal pra que você perceba que tá dentro de você e não tá no outro. E que quem precisa trabalhar isso é você. Lembra, gente? A gente não muda nada. A gente muda dentro de nós o nosso olhar. A gente não muda ninguém. A gente muda o nosso olhar e a nossa forma de encarar aquela situação. Certo? Então, é isso. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela companhia nesse mês de março. Vocês realmente são muito especiais. Todo mundo que deixou comentário, curtiu, vocês são muito, muito, muito especiais. E, assim, muito carinhosos, mas muito carinhosos mesmo. Estão sempre nas redes sociais e me mandam e-mails e falando dos vídeos. E, nossa, gratidão eterna, eterna, eterna a vocês. Tá? Então, é isso. Continue me acompanhando os vídeos terças e sextas. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. E me acompanhe nas redes sociais. O meu Facebook e Instagram, site Roberta Zamata e o meu Snapchat pessoal, o blog Roberta Z. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo.